Amanhã, outro susto, mas foi aqui na capital, a gente viu a água, agora a gente vai ver o fogo, né? Uma hamburgueria ficou completamente destruída, infelizmente, na região do Pantanal, bem perto da UFSC, bem perto ali da Dona Benta, né? Quem conhece aquela rótula muito comum na Ilha do Vieira, sabe que tem um posto de combustível, e do lado desse posto, acho que praticamente o mesmo terreno, tem uma hamburgueria que reúne a garotada à noite, muito famosa, muito movimentada. Foi nesse ponto que o incêndio começou. Vamos ver. O fogo começou perto das seis horas da manhã. Os funcionários do posto de combustíveis, ao lado da lanchonete, chamaram os bombeiros. Segundo a dona do estabelecimento, em cinco minutos, os caminhões de combate a incêndio chegaram no local. De longe, dava pra ver a fumaça. Foi meia hora de fogo só, mas foi o suficiente pra gente perder muita coisa. As chamas destruíram a estrutura de container, onde ficava a montagem dos lanches e o atendimento dos clientes. Deu pra salvar parte dos equipamentos e do estoque, que estavam em outra parte da hamburgueria. É na segunda festa, mas a gente vem, confere. Meu pai sempre teve esse medo, sabe, de alguém entrar ou de um freezer estar desligado e a gente perder alguma coisa. Então a gente tá sempre conferindo. Mas ontem não tinha nada, o fogo foi muito rápido, né? A Alice ganhou a hamburgueria e choperia do pai. O comércio funcionava desde janeiro. Cinco pessoas trabalhavam aqui. Havia uma expectativa de melhorar o movimento com a volta presencial das aulas da UFSC no próximo mês. Apesar de tudo, a gente tá confiante, a gente tá unido como família, né, como a gente sempre foi. E vamos tentar fazer um delivery em casa, ver o que a gente pode fazer no momento, né? Mas é muito triste essa quebra da nossa expectativa e de um sonho que a gente construiu aqui, né, ser destruído assim. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Os bombeiros devem realizar uma perícia nos próximos dias.